E olha só, 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje aqui no Rio e também em outros estados numa operação da Polícia Federal contra a venda de anabolizantes. Os agentes, inclusive, encontraram o laboratório em São Paulo. E olha só, os suspeitos vendem drogas para todo o Brasil com a ajuda da divulgação de influenciadores digitais e teriam movimentado mais de meio milhão de reais só aqui no Rio de Janeiro. Policiais federais foram até a casa de um dos alvos da operação na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. No imóvel, os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão. As investigações revelaram um esquema de venda ilegal de anabolizantes através de redes sociais. Por isso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de 20 contas nas redes sociais. Aqui no Rio de Janeiro, segundo o inquérito da Polícia Federal, um dos suspeitos movimentou pelo menos meio milhão de reais com esse comércio ilegal. Os produtos eram importados principalmente da China e da Holanda. Ao todo, os policiais cumpriram 22 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará. Os agentes conseguiram encontrar um laboratório e apreenderam diversos produtos usados na produção dos anabolizantes. O grupo é investigado pelos crimes de falsificação, corrupção, a adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais e a associação criminosa. Se condenados, as penas podem chegar a 18 anos de prisão.